O Estado que tem uma mudança, então essa mudança, ela coloca o Estado em um outro patamar, uma nova geração com uma nova cabeça. Então, o governo, sendo eleito do Rafael, não é para fazer o que eu fiz, é para fazer muito mais e melhor, é para fazer uma nova etapa, tá certo? Aqui já tem coisas que foi proposta dele, distrito tecnológico, para essa coisa, tem muito emprego aí nessa área de tecnologias avançada. A gente, é o estrado das ginesias renováveis, é eólica, solar. Precisa estimular para a gente ter indústria, não é, de placa solar, indústria de componentes dessa área, carro elétrico, não, tem mudanças extraordinárias, não é, para não ter a dependência do fóssil como a gente tem hoje. Então, ele eleito, você acha que vai ser melhor do que o Wellington? Muito melhor, muito melhor. Tem a menor dúvida disso? Jovem, cheio de energia, com vontade de trabalhar, não tem nenhum dúvida. E essas duas gerações, ele e o Temístoclis ali, se somam? Há mais um lado extraordinário, ou seja, alguém com a capacidade de articulação e a experiência de muitos anos de vida, e no parlamento e em outras áreas do Temístoclis, Sampaio, então isso é fundamental. Então, são duas gerações que estarão ali juntos. O equilíbrio, né? O equilíbrio, então isso é extraordinário. Então, é assim, eu estou bastante animado, eu digo, eleição é eleição, tem que respeitar a sua excelência e o povo. Sua excelência e o povo. Nada de já ganhou, nem aqui, nem no Brasil, nada de já ganhou.